E aí, você sabe que dia que é hoje? Eu também não sei Mas é óbvio que é o meu aniversário Mano, eu vou fazer 13 mil anos Eu tô tipo muito feio Vocês não tem ideia da felicidade Mano, bom de aniversário que eu vou poder faltar aula Bem, eu também queria agradecer aqui pelos 282 mil seguidores Mano, ano que eu vou fazer 14 Mas pera aí Depois de 13 mil, você faz 14? Bem, talvez eu acho que sim, não sei E o que eu vou fazer pra comemorar nada? Porque eu tô sem ideia Ah, eu tô muito feliz Não vai acudir aniversário